Presidente, por muitos anos da minha vida, eu paguei aluguel com a Bolsa Família. Eu deixava de comer para me quitar a minha honra de comer o aluguel. Como muitos aqui, que é chefe de família, como muitos aqui, tem um projeto para cada salário da Bolsa que sai todo mês, que já vai lá, mete o cartão e tem uma esperança de que está ali para suprir algo na sua vida, suprir o meu aluguel. E por causa da Bolsa Família, muitas das vezes eu não fui para a rua. Hoje, presidente, eu tenho uma casa quitada. Eu tenho uma casa 0,8 cintos. Projeto Minha Casa Minha Vida. Presidente Lula.